No Republicanos em Pauta de hoje, vamos conversar com o secretário de Fazenda de Roraima, Marco Jorge. Antes da nova função, Marco Jorge foi secretário de Planejamento de Roraima e também ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços entre 2018 e 2019. Por onde passou, Marco Jorge obteve resultados positivos tanto para a gestão pública quanto para o setor econômico brasileiro. O senhor, quando assumiu a secretaria de Planejamento lá em Roraima, o estado estava em dificuldade financeira. Eu queria que você explicasse como é que foi esse processo. E agora também o senhor assumiu uma nova função como secretário de Fazenda. Como é que tem sido a sua atuação lá no estado de Roraima? Nós encontramos o estado quebrado. O estado saía em 2018 de uma intervenção federal e estava com todas as suas finanças equilibradas. Então, o nosso primeiro trabalho junto com o governador denário foi de ajuste orçamentário, ajuste das despesas. Enfrentamos todo o ano de 2019 de calamidade financeira, até que nós pudéssemos ajustar as contas do estado. Já no meu período na Cefaz, temos trabalhado muito para fortalecer a arrecadação do estado. Estamos trabalhando muito forte na política fiscal. Roraima foi o estado que mais cresceu em arrecadação de ICMS em 2019, 27%. Em 2020, novamente crescemos 11% em relação ao ano anterior, terceiro estado que mais cresceu em arrecadação. E também fomos o estado que mais gerou empregos, proporcionalmente, no Brasil, tanto em 2019 como em 2020. Que mais incrementou as exportações 10 vezes em 2019 em relação a 2018. Ou seja, começamos a trabalhar os fundamentos econômicos para a recuperação do estado. E hoje, o Roraima está com suas finanças equilibradas. Pago servidores em dia, dentro do mês trabalhado, inclusive agora em maio, já estamos antecipando a primeira parcela do 13º do servidor público. A reforma tributária está em pauta aqui no Congresso Nacional. Como tem sido a participação do senhor nesses debates? Eu gostaria que você respondesse qual é a reforma tributária ideal que o Brasil precisa. Tenho participado dos debates na imprensa, tenho participado dos debates dentro do Comitê de Secretários de Fazenda, do Comitê Nacional, que é o Concefaz, onde os estados firmaram a unanimidade, inclusive com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, por uma reforma tributária ampla. Nós precisamos resolver o problema tributário do país de maneira mais ampla. Nós defendemos que não façamos apenas a CBS, como tem sido discutido, juntar apenas PIS e COFINS. É importante, é importante resolver o problema da União, do Governo Federal. Já estive na União, sei da importância, enquanto estava no núcleo econômico, de nós também dinamizarmos e simplificarmos os tributos federais. Mas precisamos fazer essa reforma de maneira mais ampla. Se for por fase, que essas fases já estejam dentro do processo, pactuadas, que não sejam processos em separado. Porque o investidor precisa de um país mais moderno, precisa de um ambiente de negócio mais favorável. Nós não vamos conseguir trazer grandes investimentos de fora de maneira mais densa e estimular os investidores nacionais, fazendo o fatiamento e deixando a parte dos estados e dos municípios de fora da reforma. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil.